Um dispositivo móvel para transpor obstáculos. A galocha que protege da chuva e vai dentro da bolsa. O carro convencional que pode virar elétrico. Ideias com potencial para gerar uma renda de mais de 150 milhões de reais reunidas na exposição em Nova Senai. São protótipos, já chegaram nesse protótipo, já saíram do papel, mas ainda não empreenderam. Empreenderam no sentido de realizar algo, mas ainda não são, não tem escala ainda. E a gente está justamente num processo de fazer esse monitoramento. A gente tem no Inova nesse ano o Fórum de Investimento, que a gente está trazendo investidores. O nosso objetivo é monitorar essa percepção de qual o nosso potencial, o quanto aquele projeto tem potencial de mercado. E aí a gente vai ter esse feedback, saber se esses projetos têm potencial de fato para ganhar escala. Ou se a gente precisa arrumar, onde é que a gente precisa atuar. O Inova Senai foi uma das atividades especiais da Olimpíada do Conhecimento, realizada em Belo Horizonte. O professor, se ele pudesse trazer os alunos aqui para estar, todos os alunos, né? Para estar olhando a exposição e para eles terem noção do que é inovação, né? E do que vem acontecendo no Brasil em termos de inovação, né? As unidades do Senai, nas outras escolas também que estão aqui presentes, né? Então, para o professor, é uma experiência ímpar, né?